Gente, é o seguinte, eu não trabalho com a internet, a internet sempre pra mim foi uma consequência do que eu fazia e eu uso aqui só pra dividir minha vida pessoal, pra ficar mais próxima de vocês, eu não sou blogueira, eu não sou nada disso e eu não tô acostumada com esse tipo de comentário, com esse tipo de maldade, com esse tipo de ódio o que mais me surpreende são as pessoas que destilam o veneno, elas sempre estão mascaradas num perfil falso é muito triste, é muito triste, quando me ataca, eu não ligo, de verdade, eu não ligo, porque eu tenho pena mas quando ataca uma criança que é meu filho, tem que ter muita coragem e tem que ter muita pena porque eu acho que a gente é muito triste, não é gente feliz, então assim, eu fico muito, muito em choque com tanta maldade, eu não tô acostumada eu acho que você torcer pra alguém dentro de um reality é super saudável, é gostoso, é legal mas até um certo nível esse tipo de fanatismo é muito doentio, gente é muito doentio, eu me pergunto o que tem uma pessoa que pega e ataca você de tudo quanto é jeito por torcer por uma pessoa gente, as coisas, elas não são dessa forma os fãs da Daiane estão me massacrando eles me mandam DM direct, acabando comigo é feio, é muito feio e é lamentável eu deixo aqui isso registrado só pra vocês terem ideia das coisas que eu venho lendo, passando se imagina, isso porque eu não fiz nada pra Daiane, pelo contrário, quem falou mal de mim foi ela, não eu dela vocês imaginam se eu tivesse feito algo pra ela e eu não gostaria de ter fãs assim eu não gostaria de ter fãs que atacassem, xingassem, eu teria vergonha se eu tivesse fãs assim, eu te juro, eu teria vergonha de ter pessoas assim é muito, muito triste e muito preocupante é real se eu expusesse aqui cada coisa que eu recebo dos fãs dela vocês iam ficar chocados vergonha, eu teria muita vergonha de ter gente que me representa fazendo isso e assim, eu nunca, nunca usei a internet pra ganhar dinheiro nunca, a internet é só pra expor minha vida ficar próximo de vocês eu tenho, te juro, eu não consigo entender quem usa isso e é metralhado mas enfim é lamentável, eu não ia nem falar nada mas é que tô, juro, cansou vergonha ao invés de perder tempo falando comigo vai votar pra ela vai curtir o trabalho dela vai respeitar ela representem bem ela espalhem o amor eu acho, essa é a minha dica não vale a pena não vale a pena porque o programa vai acabar a vida vai continuar e as coisas vão continuar desse jeito e respeito aos fãs da Dai todas as roupas que ela deixou comigo eu estou devolvendo pra produção pra devolver pra ela tá bom? assim, além de tudo esse motivo vocês não vão mais ter pra me atacar roupas que a Dai me deu estão sendo devolvidas para a produção não quero nem perto esse moletom é um dos que vocês mais reclamam que tá comigo não se preocupem vai voltar pra mão dela tá bom? fiquem tranquilos e respeito a vocês vocês